Máximo Coupe E agora a gente tá de volta né, a nossa antiga e super casa, antiga residência, onde ficam os loots, a gente precisa pegar um pouco de minérios, porque a gente tá meio fodido, e o pessoal pediu pra fazer o microfone de ouro, cara, o microfone de ouro, o monumentos, é o Césios, Césios Mix, Césios Mix, Mata mais pra não ser o microfone do Silvio Santos, hein cara, então eu vou fazer o Silvio Smick, então a gente vai ter que pegar muito ouro, cara, fazer isso aí, não tem como, tá, mas vamos fazer só a bolinha do microfone de ouro, tá louco, só a bolinha do microfone? Só a bolinha do microfone, só a bolinha do microfone, e esse microfone vai ficar gigante, hein, e como é que vai ser o corpo do microfone? Olha cara, o corpo do microfone, eu peguei até pedra aqui já pra fazer então, beleza, vamos fazer então, Eu tô procurando ouro já, já vai bater mais, eu fico procurando, eu vou fazendo aqui a base do microfone então, O pessoal quer coisa chique, né, microfone de ouro, o pessoal quer só coisa difícil de fazer, né, são os ciranatas putas, Vamos fazer aqui, E hoje o Cássio não está presente, né cara? O que o Cássio, sei eu que o Cássio tá fazendo, O Cássio anda jogando muito Fifa, O Cássio agora tá famoso, Tá famoso, é, O Cássio pagou pro YouTube passar a propaganda do canal dele, Tá famoso, rapaz, Tá famosão, Mas faz parte, tem que ser famoso, né Cássio? Vou pegar aqui um pouco de ouro, Acho que não precisa muito, né, acho que a gente já tem, inclusive, né? É, a gente tem bastante ouro, né? Ah, então, Já estou beleza, Vou voltar ali pra casa, Já está beleza, Vamos ver o que nós temos ali naquele baú, Porque é, Temos que aproveitar, E já tem o teletransporte pra cá, né? Eu não lembro se a gente tem, Ah, eu tenho, Opa, Caralho, Tomei uma flechada, Caralho, Perdei tudo que é botão aqui, Quase eu me fudi, Tomei uma flechada ali, Os bichos não deixam a gente nem construir, Ai, Tomei outra flechada, É, cara, Os bichos tão sinistro, Os bichos tão bichando, Porra, Vai se fuder, Pega, Pega, Isso, É, Sai daqui, Esse aí está com sede, Está querendo um rabo ali, Eu vou ver aqui em cima, Vamos ver o que nós temos, Ah, Temos bastante ouro, Usa bastante ouro, O suficiente, Vamos criar então aqui, Criar direto um cubo, Ah, Não dá, Primeiro a gente tem que fazer as barras de ouro, Rapaz, E vale mais do que dinheiro, As barras de ouro, E esse jogo aqui não teve mais atualização, Né, Pois é, Faltando uma atualização ainda aí, Para deixar a galera jogar legal, Para deixar o jogo nos trinques, Tá, Beleza, A gente tem, 32 cubos, De ouro, Está bueno assim, Acho que sim, Acho que sim, Então tá beleza, Fazer o ferro aqui também, Do ferro a gente faz aqui, Temos que dar uma olhada aí, Ver como é que tá aqui, Já tenho um pack de pedra, Tá, Vamos pular aqui para ver como é que tá, Beleza, Já tô com os itens aqui, Está com os itens aí já então, Os que eu preciso aqui, O que tu tá fazendo aí? Tô fazendo a base do microfone, Rapaz, Ah, Tu ia fazer aqui o monumento, Sim cara, O monumento tem que ficar na próxima base, Achei que tem que fazer lá na outra base, Ah, O monumento vai ser aqui, Aqui é perigoso cara, Ai, Não quer fazer lá, Vamos fazer lá, Vamos fazer lá, Então eu faço aqui, Porque eu já tô aqui mesmo, Eu tô pegando as pedras aqui, Morri já tô aqui, A gente deve ter pedra aqui, Eu tô pegando aqui já, Fica mais aí, A gente deve ter o suficiente, Eu preciso de muita pedra, Ah, Sai para lá, Nossa velho, Morri, Perdi tudo, Inclusive o ouro, Caralho, Sério? Caralho, Sério mesmo, Eu vou ter que voltar para lá, Com o meu teletransporte, Tem? Tem, Aí já foi, Vou ter que ir lá pegar a parada, E me mandar para aí cara, Tá muito perigoso, Vai cara, Vai porque, Sabe como é que é né, Essas ruas hoje, Essas ruas hoje em dia, Ah, Acredito que sumiu o orca, Caralho, Sério? Ah não, Tá aqui, Tá aqui, Sai, Sai, Caralho, Cadastro, Puta, Filadrão, Ah, Consegui pegar, Tá, E temos, Temos dois packs de pedra, Vou me teletransportar para aí, Teletransporte, Você já está aqui, Agora eu vou, Ah tu está aqui rapaz, Está aí dentro, Escudido, Tô aqui dentro, Estava pegando pedrinha ali, Então, Toma as pedra aí, Deixa tocar, Opa, quanta pedra, adoro. Muita pedrinha. Mais? Não tem. Posso ajeitar os monumentos. Aqui é o canto dos monumentos, cara. Nós já temos a nossa pizza. Mantares Pizza. Mantares Pizza. Temos os Cassius Pistols X. Cassius Pistols X. Aí vou morrer. E agora vamos ter o microfone de ouro, cara. Aí os próximos monumentos vocês vão falando aí. Vamos enfeitar esse mundo aí. Assim que a gente terminar o mundo e terminar a série, a gente deixa o mundo aí. Mundo da Máximo para download aí. Deixa o mundo para vocês aí. Aí vocês fazem o que vocês quiserem do mundo. Vamos lá, vou fazer uma vazia mais. Vai começar com uma cruz mesmo. Três. Três aqui. 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 Vou dar uma inumidade então aqui. Boa, obrigado. Vou dar uma pequena iluminada aí. Porque sabe como é que é aí. Os bichos vêm pulando. Os bichos vêm que vêm, cara. Essa arma aqui ela... Ela espirra os tiros. Estou passando aqui. Quase que eu destruí o X do Cassius. O Cassius vai ficar bravo, cara. O Cassius vai ficar bravo, cara. Falando nisso, ele deve estar comendo o X. Ele deve estar lá no pretexto lanche. Como aqui? Batei o bichinho. O Cassius gosta muito do pretexto lanche. Tá legal aí? Tá legal. Então vou fazer mais uma. Dois andar. Dois andar. Aqui. 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 Aqui ó. Opa. E agora? E agora? Os bichos tão violentos. Tá bom, tá bom. Essa altura tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos subir lá de novo. Agora a gente vai fazer um detalhe do microfone do Silvio Santos, né, cara? Detalhe do microfone do Silvio Santos tem que ter. Porque o microfone do Silvio Santos usa o microfone muito, muito, muito... Muito importante. O que tu vai fazer? Pera aí, nem vou botar aqui. Tu tem ouro ai? Eu vou te passar ouro e madeira. Tu faz até um detalhe de madeira pra dar um aspecto charboso no microfone. Charboso. Aspecto vintage. A gente vai ter que dar uma iluminada só. Temos aqui. Fazer mais uma camadinha de pedra. Ah, filho das putas. Tava botando tocha. Carai, você morreu. Esses bichos são muito maldosos. Pô, ta parecendo um castelo isso ai rapaz. Mas tu ta fazendo um super microfone. Vai ter que fazer um botão dele também né? Um botão? Um botão de ligar e desligar. Vamos lá então. Eu vou começar a fazer a bolinha dele aqui de cima. Carai, quase que eu não consigo subir mais dele. Então eu vou botar mais um andarzinho aqui. Fazer assim ó. Hum, very nice. E ai, temos aqui. Olha só, caraca. Caralho. Temos aqui tem muita segurança né cara. Porque sabe como é que é? O pessoal da concorrência ai quer porque quer pegar esse microfone. Que é que tem microfone de ouro cara. É o Raul Gil né. O Raul Gil. Ih, acabou o ouro. Ih, esse microfone vai ficar incompleto. O microfone aqui... Ah, tá caro né. Tá caro esse microfone. Vamos ter que pegar o ouro da casa do Steve Sans. Só o... O Silvio que é microfone de ouro né. Tá quebrado, perdeu o pano americano então. Vai ter que dar um pedaço da casa. Vamos ver meu saco, como é que é. A casa do Silvio vai pro saco. Não se preocupe galera que a gente depois pega mais ouro e refaz aqui. A gente não tá usando a casa agora. A gente não tá usando ela no momento. Então a gente vai precisar. Pro nosso amigo, querido microfone. X do Cassio brilha né cara. Olha lá tem um zumbi que não comeu o X do Cassio cara. Tem. Tem um zumbi ali em cima. Espera que eu já vejo. Enchei a barriga, já desceu. Você comeu minha pizza ninguém quer né cara. Quer pra farinha velha? Foda. 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 Olha só, esse microfone é gigantesco, é um microfone pra... Como é do Silvio, cara? Ah, temos só 5, então vai ter que ser assim mesmo. Vou ter que fechar ali, agora eu pego aqui e deixo. Mas tá bom, tá bom, mas tá ruim. Tá bom, mas tá ruim, tá bonito, mas tá feio. Nossa, toquei minha picareta fora. Tá aí o microfone do Silvio. Não, é cômico, né cara? Um X, um microfone, uma pistola e uma pizza. O que será que falta nesse mundo aí? Ah, sabe o que faltou? Faltou o símbolo da Maxon ali atrás, ó. Não o símbolo da Maxon, mas o MC. Que a gente pode fazer com o ar espacial, mas isso a gente pode fazer em outro vídeo, né? Botar o MC ali todo iluminado, né? Ou todo de verde, né? Que verde ilumina pra caralho. Verde, verde chama atenção pra caramba. A gente vai precisar de muita rocha espacial, muita gosba. Mas a gente consegue, tipo, vai dar uma lanchada daí pro próximo vídeo. Isso aí. Então é isso, gente. Vai ficando com o vídeo por aí. Será que vocês tenham gostado aí da série de Castle Binder? Nós fizemos um microfone de ouro. Deem mais ideias, de repente fazer mais coisas. E também, né? De repente, coisas além disso, né? De fazer monumentos aqui na nossa série. Bota aí na descrição aí pra nós aí, porque... Nos comentários. Nos comentários, né? Na descrição a gente bota aí. Bota aí os monumentos. E tá aí agora, então, o Silvio Smick. Silvio Smick. Silvio Smick. Silvio Smick pra vocês. Cássio Pistols X e Mantares Pizza. Esse é o mundo cheio das... Cheio de monumentos, cara. Então, deixe claro que gostei. Favorito vídeo. Compartilhe as redes sociais aí. Twitter, Facebook. Segue nossos parceiros. Oceloja e a Digital Games BR. Ele abraçou pra todo mundo. E a gente se vê no próximo monumento. Próximo monumento. Até mais, galera. Falou. Tchau, tchau.